Atenção, a Rádio Tropicália FM cento e quatro vírgula nove comunica aos seus ouvintes, clientes e parceiros que está com uma programação especial em virtude de estarmos passando por reformas nas áreas físicas de equipamentos e tecnológica. Comunicamos ainda que brevemente estaremos de volta com uma nova programação, uma nova roupagem musical e uma nova roupagem visual. Contamos com a compreensão de todos e esperamos também contar com a audiência de todos vocês, porque afinal são dezenove anos no ar. O que faz da Rádio Tropicália FM cento e quatro vírgula nove a rádio que o povo gosta. Obrigado. Cento e quatro vírgula nove o som feito com muito carinho. Cento e quatro FM. A rádio que toca mais músicas.